Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Gisela aqui do canal Meg Variedades e hoje eu vou ensinar para vocês uma receita super fácil e super prática aí para na hora que dá vontade de ficar uma coisa diferente vocês fazerem. Então a receita de hoje vai ser bolo de caneco. Vamos lá aprender então mais uma receitinha aqui do canal. Vamos lá. Vamos precisar, lógico, de um caneco. Esse daqui é meu caneco grandão e aqui é pequenininho. Vocês podem fazer no pequeno que vocês têm. Então um ovo. Eu estou colocando os dois canecos, eu quero mostrar para vocês que a mesma quantidade vai nos dois canecos, tá bom? Vou bater um pouquinho esse ovo aqui para não ficar com gosto de ovo. É um sistema muito fácil. Tudo que é xícara você vai transformar em colher. Então uma xícara, uma colher. Então eu vou colocar aqui uma colher de açúcar. Agora eu vou acrescentar uma colher de chocolate. Acrescento meia colher de óleo. Mexi mais um pouquinho. Uma colher de leite. Aqui eu já coloquei. Uma colher de leite. E eu vou acrescentar agora também. Duas colheres. De farinha de trigo. Você que não viu aí o vídeo do panetone. Assisto aí no card. Vou deixar no card para vocês assistirem. Como que é uma delícia. Meia colher de sobremesa de fermento. Então meia colherzinha aí de fermento. Mexe. Você pode também acrescentar aqui a gota de chocolate também, tá bom? Chocolate. Uma colherzinha de chocolate. Uma colher de chocolate. Mexo. Vou colocar no micro-ondas aí. Se o micro-ondas é potente, um minuto no micro-ondas é o suficiente. Aqui em casa com o micro-ondas não é muito potente. Vou deixar dois minutos. Andi. Vamos lá ver. Ó. Pequenininho. Já tá tão pequenininho, gente. Coloquei a faca, ó. Saiu limpa. Que limpinho, olha. Que é a casa do chocolate que a gente colocou. Vou te mostrar o grande. O grandão ficou assim, ó. Tá vendo? Eu vou desenformar para vocês ver como... Que delícia que vai ficar. E a consistência dele. Desenformou pequenininho. Olha como ficou. Esse daqui molhadinho, gente. Que é o chocolate que eu coloquei, ó. Fica assadinho. O copo, ó, vazio. Vou cortar para vocês para vocês verem como é que fica. Dentro. Ó. Fica assadinho, tá vendo? Nada de cru. Aqui é o chocolate que ficou por cima que eu coloquei. Só para vocês o grande. Vamos ver se eu consigo segurar as chicas e vamos fazer... Ah, foi. Ah, foi rápido até. Deixei até no alto. Ó. Não ficou. Esse daqui é a xícara grande que eu fiz. No caso, é a mesma quantidade. Aí a xícara é para saborear. Tirar ainda o restinho para comer. Aí fica assim, ó. Assadinho, olha. Vocês podem ver. Tá tudo assado. Nada cru. Nesse micro-ondas meu, que ele não é muito potente. Igual eu falei, são dois minutos. No micro-ondas potente, eu coloco um minuto que dá certinho. Essa receita é fácil. Qualquer um pode fazer. Me diga aí se vocês gostaram. Se você gosta desse tipo de conteúdo, da receitinha. Deixa aquele like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá comer para vocês verem, né? Não é só mostrar. Vamos lá. Bem assadinho, tá vendo? Vou dar aqui para vocês verem. Bem assadinho. Espera esfriar, já. Então, até a próxima. Bye, bye.